Reorganizar a geometria do corpo é sobre criar uma forma divina a partir de um sistema simples de carne e ossos que nós temos. Estes 114 chakras, se nós os reorganizarmos de uma certa maneira, uma possibilidade completamente diferente se torna disponível em volta dessas formas. Então, na Índia, essas pessoas são chamadas de Bhagwan. O que nós chamamos de universo ou de cosmo é essencialmente uma complexa combinação de formas. Todas essas formas, planetas, estrelas, todos os sistemas, são todos formas. Quando essas formas evoluem por um período de tempo para se tornarem formas eficientes, aparentemente perpétuas, elas se tornaram aparentemente perpétuas na nossa experiência por causa da perfeição da geometria que alcançaram. não é algo que aconteceu repentinamente. Cada uma dessas formas evoluiu durante um período de tempo. Certas formas que evoluíram para além de um certo ponto, quando eu digo certo ponto, se uma forma evoluir além da competência da forma humana, então nos referimos a ela como sendo uma forma divina, porque qualquer coisa que esteja acima da nossa capacidade e competência se torna divino na nossa experiência. Então, quando falamos formas divinas, o mal entendido nas religiões monoteístas é que aqueles que têm várias formas estão perdidos. isso quer dizer que eles não sabem o que é a divindade. Eles inventaram muitas imagens. Essas formas não são inventadas, elas foram derivadas mediante a observação da natureza do universo. identificar que certas formas são capazes de funcionar e existir em uma reverberação que vai além do que é normalmente considerado humano. Portanto, todas essas formas que identificamos como formas divinas merecem admiração. Acima de tudo, essas são formas que devemos aprender a usar, aprender a nos tornar acessíveis a essas formas, que são formas mais competentes do que nossa própria forma. Existem formas naturais nesse planeta que podem funcionar em uma intensidade superior à da forma humana, ou podemos reunir formas ou podemos criar formas, uma certa combinação de formas que funcionarão de maneira superior do que da maneira que somos agora. Na verdade, todo o sistema do Yoga é simplesmente sobre organizar ou reorganizar a sua própria forma. Estes 114 chakras, que são uma certa forma de energia por si mesmos, se nós os reorganizarmos de uma certa maneira, o mesmo ser humano que é apenas carne e osso, que vive dentro da natureza compulsiva daquela dimensão da vida, poderá de repente ser transformado em uma possibilidade superior? Foram essas pessoas que transformaram a si mesmas ou a geometria de suas existências para um nível superior, seja pela percepção, ou pelo entendimento, ou por pura intensidade de energia, ou por emoção. Elas se transformaram em uma forma geométrica superior, de modo que a sua própria presença exala uma dimensão completamente diferente de energia. Uma possibilidade completamente diferente se torna disponível em volta dessas formas. Assim, nós nos referimos a essas formas como formas divinas. Então, na Índia, essas pessoas são chamadas de Bhagwan, ou há tantos outros nomes que essencialmente significam semelhante a Deus ou divinos. A natureza do corpo humano veio com uma certa organização. Há toda uma ciência que se tornou uma espécie de pseudociência atualmente, por conta da... As ciências intuitivas sucumbiram porque a integridade geral da sociedade decaiu, as pessoas começaram a dizer coisas, achismo é considerado intuição. Do contrário, sempre que uma criança nascia, normalmente na Índia, eles costumavam chamar uma pessoa intuitiva que viria e observaria a geometria do corpo da criança e diria isso é o que é possível na vida desta criança. Não na observação das estrelas, mas simplesmente observando a geometria do corpo da criança, a geometria energética do corpo da criança. provavelmente a maioria de vocês já ouviu falar sobre como uma certa pessoa previu o futuro de Gautama, o Buda. Ela disse que ele se tornaria um grande imperador ou um grande santo. Então, para as mentes lógicas, isto pode soar como, ah, qual é? É isso ou aquilo? Se você prever os dois lados da moeda, você está fadado a acertar. Não. Ele está apenas falando sobre olhar a intensidade da geometria. Ele está dizendo que ele atingirá coisas grandiosas no mundo material por ser o filho de um rei e dizem que ele talvez se torne um grande imperador. Ou, por conta de uma certa observação, se tal intensidade estiver presente na criança, porque ela perderia seu tempo governando as pessoas, ela iria preferir acolhê-las, o que seria mais sensato a ser feito? Ela iria preferir transformá-las, o que seria mais sensato a ser feito? Então, ele disse que a intensidade vai além de ser o imperador. Por ser o filho de um rei, provavelmente se tornará um imperador. Mas quando eu vejo a intensidade dessa geometria, talvez ele se torne um grande sábio. Bem, aconteceu do outro jeito. Ele não estava errado nessa previsão. Se ele tivesse recuado em sua vida por algum motivo, talvez ele tivesse se tornado um grande imperador, um conquistador. Talvez ele tivesse conquistado muitas terras e se tornado um grande imperador. grandes imperadores não surgiram sem muita astúcia, violência e muitas coisas que a maioria das pessoas não gostaria de fazer em suas vidas. Para ser um grande imperador, você terá que fazer muitas coisas que muitas pessoas sensatas não estão dispostas a fazer. Então, Gautama escolheu o outro caminho e a previsão não estava errada. A previsão é observar a semente e ver que ela poderá se tornar uma grande árvore. Então, a geometria do corpo, reorganizar a geometria do corpo, é sobre criar uma forma divina a partir de um sistema simples de carne e osso que nós temos. Há algo de errado com a carne e o osso? Nada de errado. Vem com suas limitações? É uma forma compulsiva? Há algo de errado em ser compulsivo? Nada de errado. Se você não compreende o que significa ser livre, nada de errado em ser compulsivo. Há algo de errado em ser uma criatura neste planeta? Nada de errado. É apenas que, se você morrer sem explorar a possibilidade de ser algo mais, a vida humana não será completa. Toda a vida, desde menor até a maior, almeja se tornar uma vida plena pelo fato de o ser humano vir com essa possibilidade, que é bastante ilimitada. Por conta disso, as pessoas estão tentando estabelecer suas ambições e metas de vida. O que é uma vasta possibilidade? As pessoas estão tentando limitar para se sentirem vencedoras? Se passam em um concurso, se sentem ótimas. Se conseguem um emprego, se sentem ótimas. Se ganharem um milhão, se sentem ótimas. Qualquer bobagem desse tipo. Isso é como se, entre os paralíticos, você fosse um campeão só porque tem duas pernas. A possibilidade humana veio com uma possibilidade ininterrupta. Não tem como você ou eu conseguirmos fixar uma meta. Se eu conseguir isso, estarei satisfeito. É uma maneira estúpida de cultivar a vida. Se você organizar sua geometria interna adequadamente, isso se tornará uma máquina capaz de ir bem longe. Quão longe ela irá? Internamente, é inteiramente determinado pelo ser humano, pelo ser individual. Mas quão longe ela irá no mundo? É determinado pela época, pela sociedade, pela estrutura social, tantas coisas. Você pode ser derrubado no caminho. Você pode não ser crucificado, mas alguém pode atropelar você na estrada, sabe? Então, até onde chegaremos no mundo? Isso está sujeito a muitas coisas. Até onde chegaremos internamente? Isso é apenas uma questão de organização da geometria, entendimento, percepção, compreensão e a competência de ser capaz de organizar isso. Todo o sistema iógico, começando pela etapa física dos asanas até todo o resto, é essencialmente para reorganizar ou reengenhar nossa geometria de tal forma que comece a funcionar de uma maneira que você não imaginava ser possível até então para viver sua vida além de suas ambições. As ambições estúpidas chegaram até você por conta da sociedade limitada em que você vive. Baseado nisso, se você estiver um passinho à frente do seu vizinho, suas ambições foram alcançadas? Não, não, não. Eu não estou pensando apenas nisso. Eu quero ser o homem mais rico dos Estados Unidos. Ainda está entre os paralíticos, entre eles você é um campeão, isso é tudo. Então, uma possibilidade ininterrupta não precisa ser encapsulada em algo bobo, baseado nas circunstâncias em que vivemos no momento? Ainda está entre os atalores. Ainda está entre os atalores. Obrigado.